Camacho foi apresentado ontem, o jogador inglês está pronto para ir a campo. Teve outras coisas que pintaram, mas eu preferi vir para cá pelo clube que é, pela estrutura que dá de trabalho, então minha escolha foi o Corinthians. É um momento de falar pouco e trabalhar muito, então acho que os treinos estão aí para isso, vamos treinar bastante, como já vem treinando e dar a volta por cima.